Música O Festival de Cannes em 2013 comemora a sua edição de número 60 e para celebrar a organização do festival, convocou uma série de jurados estrelares como o brasileiro Marcelo Serpa, que irá presidir a área de press. Nesta entrevista, Serpa fala sobre as suas expectativas para o evento deste ano. Eu acho que vai ser um evento mais emblemático, vai ter algumas, o próprio júri virou um júri de mais peso, mais representativo hoje mundial e eu acho que você consegue fazer isso quando tem um jubileu como esse. Então vai ser interessante, vai ser bacana ter uma comemoração do festival e ver como o festival vai olhar para trás e ver como ele foi importante para a vida das pessoas, como ele foi importante para as marcas. Eu acho que olhar para trás um pouquinho vai ser muito bom. O festival ultimamente, nos últimos anos, sempre olha para frente, fala do futuro, fala do futuro, fala do futuro e eu acho que 60 anos é uma pausa boa poder olhar para o passado e ver realmente quais são os valores dessa profissão. Qual a sua opinião sobre o fato da organização de Cannes ter dividido a presidência dos júris de filme e press que nos últimos anos foi desempenhada por um único profissional? Eu acho que, não sei se eles usaram os 60 anos para fazer isso, mas eu acho que a quantidade de filmes, a quantidade de plataformas, mesmo dentro, quando eu joguei, eu fui presidente do júri em 2000 e não havia outras telas, não havia internet, não havia nada, eram apenas comerciais, filmes publicitários. Então o volume de inscrições era bem menor. Hoje com internet, outras telas, documentários, short films, tem filmes de 4, 5 minutos, fica muito difícil um presidente só tomar conta de todas essas áreas. Então eu acho que isso vai se tornar meio óbvio daqui para frente. A evolução tecnológica e digital dos últimos anos mudou completamente muitas das disciplinas da publicidade, mas pouco a área de press. Isso diminuiu o peso da competição de press no Festival de Cannes? Acho que não. Acho que ali estamos julgando ideias. Se tiver uma ideia brilhante em press, ela é facilmente um anúncio de bom de press, ele é colocado no Facebook, no Twitter, na página das pessoas, ele é distribuído além do jornal, ele é colocado no iPad, as pessoas, acho que não diminui. A gente não deve confundir tecnologia. Tecnologia per se, ela não é nada. Tecnologia só é interessante a partir do momento que ela tem um conteúdo para ser disseminado. Então se o conteúdo vai ser em uma tela de televisão, vai ser em uma tela de cinema, ou em um iPad, ou no YouTube, tanto faz. A gente está julgando lá o conteúdo e não necessariamente a mídia. E eu acho que existe esse frenesi para discutir a mídia. Eu acho que quem está discutindo lá é conteúdo. Qual é a melhor ideia? Muitas vezes as melhores ideias no festival podem ser da mídia impressa, pode ser um outdoor. E essa ideia, se ela for poderosa, ela é distribuída para todo mundo.